Agora, oportunidade de emprego. O Cine Mato Grosso oferece 1.189 vagas de emprego nas mais diversas áreas em todo o estado. Quem traz essa boa notícia, porque emprego é boa notícia, é Antônio Carlos Silva. Somente nesta semana, o Cine em Mato Grosso está ofertando 1.189 vagas de emprego em 29 municípios matogrossenses. Só para destacar, duas cidades. Lucas do Rio Verde tem 226 oportunidades. Sapezal, 210. Os detalhes agora com a gerente de intermediação de mão de obra aqui do Cine. Simone, vamos exemplificar. São oportunidades de emprego em quais áreas, por exemplo? Isso. Para essas cidades, o foco maior é para a parte do agronegócio. São vagas para operadores de máquinas agrícolas, operadores de processos de produção, auxiliares de agricultura. Para essas cidades, é toda essa parte que envolve o agronegócio. Região metropolitana do Vale do Rio e Cuiabá, a capital mais 12 cidades do entorno. Tem também oferta de emprego. Exemplifique para a gente, para quais profissões, por exemplo? Sim, sim, temos. E sempre lembrando que essas vagas ofertadas no Cine, elas são diárias. Então, a todo momento, elas se renovam. Por exemplo, aqui na nossa capital, a gente tem destaque mais para a parte do comércio. Área de vendas para motoristas, motoristas de caminhão, munque. Então, os trabalhadores devem procurar as unidades do Cine. Pessoa que está desempregada em busca de emprego. O que ela tem que fazer para conquistar uma dessas vagas? Isso. O primeiro passo é comparecer a uma unidade do Cine com a sua carteira de trabalho, seus documentos pessoais. Fazer o seu cadastro ou atualizar. Uma outra dica que a gente deixa para esse trabalhador é que ele pode baixar o aplicativo do Cine Fácil. Então, ele baixando esse aplicativo no seu celular, a todo momento ele pode estar consultando as vagas disponíveis. Aqui na Grande Cuiabá, onde nós temos unidades do Cine Estadual? Isso. Nós temos essa unidade que fica na Praça Ipiranga, que é a região central de fácil acesso para o trabalhador. Temos uma unidade do Cine que funciona no ganha-tempo do CPA também. Temos o ganha-tempo do Cristo Rei na Varza Grande. E temos as unidades do Cine Municipal, no Shopping dos Camelôs, lá no Porto e no Coixipó. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Ok. Para quem quiser saber mais informações, é só acessar o site do governo, mt.gov.br, ou especificamente da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. É o setas.mt.gov.br. Com apoio de Jean Carlos e imagens de Edilson Paulo e Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. Música Música